E aí, mãe? O que a senhora tá sentindo? Seu primeiro voo de jatinho. Eu ainda não tenho jatinho. Como é que você foi? Não, se você... Se a senhora tá ansiosa. Com certeza. Eu tô ansiosa. Eu tenho medo, né? Você que não tem o que eu tenho. Porque de viagem te via paraquedas. O negócio é paraquedas. Porque se cair, abrir o paraquedas, eu morria. Não, mas tem os... As cadeiras são... Tem o paraquedas embaixo. É que eu não vou na ponta, não. Qual a peça da ponta aí no meio? É melhor ir no meio, porque antes de cair, tem duas pessoas para cair. E o arcai por lá, né? A dona, pode me segurar em alguém, né? Não é, mas não pode. Tem que segurar no meio assim. E você, Priscila? Não, nem me faz. Eu não vou. Nem um avião grande, que ele já deixa praquedas. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Olá, tudo bom? Quer dizer, cuidado a cabeça. Senta aí, pega uma cadeira. Qual é o lado da porta? Senta aí. Mulher, eu tô com... Não, aqui é o lado da porta. Eu vou no meio. Senta aí, mulherzinha. Que porta? Mulher e essa porta do Ceabão. Não tem cristão com ele. Você tá rindo não, menina. Não tem que estar ficando assim. É, tá igual eu e Juliette, meu dia aqui. Jesus, que louca esse negócio. Ô, meu Jesus, o Senhor sabe só no vídeo de longe do Senhor, meu Deus. Ai, meu Jesus. Só no vídeo de longe do Senhor, meu Deus. Você gosta muito de soterrado na minha vida, mas o Senhor sabe do meu coração. Não tem que estar ficando aqui. E hoje, perdoar e perdoa, Senhor. Na terra, nós temos que perdoar. Não nos deixe, meu Senhor. Não nos deixe, cai nem na citação, nem nessa vião, meu Pai. Amém. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém, Pai. Ai, meu Deus. Eu tô paçando. Amém, Pai. Ai, meu Deus. Porra. Ai, pá. Meu Pai. Que cheira do... Não, eu não te voguei. Chubi. Eu te ubi. Ai, meu Deus. Hoje eu vou maquiar uma cliente especial Que me dá muita bronca Que reclama de tudo Então vai ser um desafio Concorda? Concordo, vai deixar bem bonito Que você reclama de tudo? Concordo Acerta não reclama não, mas se tiver errado é reclama Então é um desafio muito grande Vamos lá, vamos ver se ela gosta Hidratar, pele madura Tem que deixar a pele bem hidratada Vamos de base Vamos lá Pronta, tá pronta Tá linda? Não, eu quero que deixe bonito A mãe já operou esse nariz dela várias vezes Nunca, nunca Assuma, mãe Que essa é Minha filha, eu sou natural, meu rosto Só teve uma vez que botaram muita agulha no meu rosto E eu fiquei passando pitipum É, eu não ganhei com joguinho, mas isso passa Isso passa? Passa como? Depois que a pessoa vai chegando a idade Vai esquecendo a velhinha Passa porque a pessoa não quer É Aí não sabe o que é isso Tem pouquinho Vai cosquinha, mãe? Não, aqui não, mas no Wi-Fi Sei não, mulher Diz o nome Dê 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 Li Né Né Adô Adô Dê linhadô Dê linhadô Mãe, eu já tentei aqui fazer tudo o que eu pude Mesmo que a senhora não goste A senhora vai dizer que gosta Que eu sou maquiadora É, o que que eu acho? Eu acho que a senhora me ensinou Sem saber A senhora me ensinou sem saber A lutar A ser corajosa A ser forte A ser bondosa A me colocar no lugar do outro A senhora não precisava saber ler e escrever Mas a senhora me ensinava através do exemplo Da sua luta, da sua força De sempre ajudar o outro Onde a gente sempre morou A senhora sempre quis ajudar o outro Ensinava a gente sobre humildade Sobre colocar os pés no chão Então a senhora ensinava Mesmo sem saber O que eu precisava Para ser uma mulher forte Para ser uma mulher orgulhosa Então hoje Eu acho que eu sou sua mãe Mas você me fez ser sua mãe Você que me deu força pra isso Ah, é um orgulho, né? Eu tenho muito orgulho da minha filha Porque minha filha esteve comigo todo o tempo Na tristeza, na alegria Na doença Eu nunca esqueço do que você fez pra mim Quando eu tive o ABC Você decidiu um pouco Estava lá no hospital Me botou na maca Me deu aquele carradinho Eu até, eu, todo dia Eu digo Senhor Cinco anjos ao lado da minha filha Eu não Eu, a coisa melhor do mundo Foi minha filha Eu, filho Não estou você De três Não estou você Foi minha filha do mundo Obrigada, meu Deus Por tudo isso que está acontecendo na minha vida Eu só quero agradecer Eu sou grata a Deus Eu sou grata a Deus Grata a Deus Eu sou grata a Deus Música Eu tomo um brincheiro Juliette Toda maquiada, enxerida Tem duas fotos Música Compre o kit, guys Faça igual a Juliette Se não pagar o arroba Ai, desculpa, arroba não Rego, arroba Arroba Socorro O que que tá acontecendo aqui? O Brasil tá acontecendo, madame Já passei muita coisa, já passei um reality Já passei muita coisa Eu tenho que ver uma ordem, vamos lá, de novo Já vivi um reality Já vivi muita reality Gésio Eu dei a 3 Engraçado Eu vou rir Ai, papai Inclusive, pensando Compus até a música Mais ou menos assim, ó Compre o kit, guys Faz que nem a Juliette Se não pagar o arroba É arrego, Juliette Arrego Compre o kit, guys Faça igual a Juliette Se não pagar o arrego Eu corto o gato, net Corta Tchau